Primeiramente, em verdade, teve um acidente entre um automobilista e um ciclista, Riba e Zebra, para a Guinana. Então, no qual que me atraga a atenção, está a discussão enorme quando tem Riba, social media, o que é regulação e quem está culpável e quem não está culpável. Eu decidi vir à Guinana para observar a situação e, para a minha surpresa, me arraia um falho dentro do borde que está colocado na Guinana, com o borde B4, que está colocando uma preferência na corredona com a cruz da Guinana. Primeiramente, agora, acercando um Zebra-Patt aqui na Guinana, vamos ter de acordo com a lenda com a ronda Zebra-Patt. Aqui, eu estou colocando um Zebra-Patt, vamos reconhecer apenas este marcado em branco, conjuntamente com o borde, não tem excelente forma um Zebra-Patt. Dizemos, vamos ter de acordo com os dois vocês. Então, devemos ter de acordo com outros manejadores, outros manejadores em especialidade, mas durante o peatone, está cruzando o Zebra-Patt e está cruzando. Então, tem uma parte que muda com a vida nova. Também, podemos ter de acordo com o borde, O que é que você não pode fazer, agora você está acercando um zebra pad. E aí você sabe que todo o manejador do motor, que está acercando um zebra pad, não pode passar um motor mais de dois filhos. É assim, um tribo, um ATV, um UTV, um auto, um truck, um bus. Mas você não tem conta com um broma, um scooter, um bicicleta. Também eu tenho que ter conta que, por exemplo, se é borde e não é de zebra pad, você vai dar. Então eu tenho que ter uma zebra pad ainda, oficialmente, se nós interpretar a lei, não. Porque falta borde, porque está a parte de linha e borde, e não está a parte de linha ou borde. Então eu tenho que ter lei de peatão, quando está? E para mim, o que eu tenho que ter, é que todo o tráfico direito e roberto, de um peatão, tem preferência riba peatão. Porque agora eu vou cruzar aqui, né? Todo o tráfico que está bem de tanque, é o tráfico na bomba, roberto. Eu tenho que parar de uma preferência. Agora assim, quando eu passo o registro aqui, quando eu passo outro registro, tem outra regra que eu tenho que aplicar. Então, a regra que eu tenho que fazer, eu não tenho que cruzar diante um contrário, um tráfico contrário, se você está com o peatão também, eu não tenho que cortar o caminho de um tráfico que você está com o peatão também. Então, se eu tenho que ir para o caminho, porque eu tenho que sair daqui, tem que parar de uma preferência, se eu não tenho que cortar o caminho de peatão. E também, eu tenho que ir para a lei de Favi, mas não se chamam ele, não sei onde é apodo. Quando eu falo, todas as pessoas são completamente cegas, com um bastão de guia, ou com uma limitação de mobilidade, tem preferência. Quando eu não tenho que ir para a área, uma, especificamente, tem preferência, é a dizer, você tem que ir para a preferência toda a caminho. Então, eu tenho que ter cuidado. Nós deveríamos que não se trata várias viagens, várias viagens de sinta na mesa, com o ministro e com o cachê, para ir para a área e preocupações sobre o tipo de situação aqui. Quando eu tenho que ir para a área, normalmente, uma bicicleta, antes de ir para a área, tem que parar de uma preferência no tráfico de mangrovesse. mas não tem que parar de uma pessoa por aqui, e não despejar de um filho de Favi. Então, o tráfico também tem que parar de uma preferência no tráfico de mangrovesse. Mas não tem que ir para a área, e não tem que parar de uma zebra-pata. Então, é uma situação frustrante, pior para a gente que não tem uma regla boa e está dentro de uma confusão. Então, eu tenho que ter cuidado com as pessoas de idade quadrada e ciclistas. Eu tenho que ter cuidado também com... Eu tenho que manejar de uma maneira para regular o hospital, que não se pode parar no tempo. Eu tenho que ter cuidado com os outros fatores também para regular o hospital. com o tráfico de margem, com a densidade de tráfico, com a água, com o cabine de motocorrent, com a tráfico de Waco. Então, eu tenho que ter cuidado com os autobus, e não o ciclistas. Mas eu tenho que ter cuidado com os autobus. Eu tenho que ter cuidado com os autobus, mas eu tenho que ter cuidado com os autobus, iminente. Então, eu vou falar que tem uma boa regla que a gente não sabe de jeito ou sabe de jeito, para não usar adequadamente.